Já estamos na cidade de Compostela, acabamos de acordar, vamos comer esse delicioso polvo. Esse é... Que lindo, hein? Olha! Fale, fale, fale! Eles são tão bonitos que dá pena de comer. Olha só, olha o restaurante. Se mexe? Olha aqueles caranguejos ali. Olha a casca deles. Meu Deus. Aqui tem eles se mexendo. Sim, já peguei. Legal, né? Vamos lá. Centro histórico de Compostela. Lojinhas, artesanais, souvenirs, muitos restaurantes, frutos do mar. Muito caranguejo. Onde? Ah, muito, muito. O que mais tem aqui? Olha. Vivos, né? Olha que lindo, olha. Olha lá. E olha a catedral. Lá em cima. Fala, Léo. Como é que está o pãozinho? Bem duro. Mas para não queres? Bem durinho, mas bem gostoso. E cerveja... Cerveja... Cerveja bem forte. Bem gemadinho. Esperando o jantar. Esperando o jantar. Já vai para lá, ó. Vamos lá. Ela é verde, galera. Nossa, olha. Muita cegueta de amor. Amiga de Itágio. Legal, legal. Roda gigante lá? Chegando no hotel de Volta, em Santiago de Compostela. A Eliane está estudando aqui o mapa para... Mais uma caminhada já tarde. Vamos conseguir um quartinho dessas mochilas aqui. Um quartinho de vista para... A cidade hoje. Olha nós lá, ó. E eu, claro, de meia, ó. Descansar meus pés. Eles estão doendo muito, 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 muito. Tomando uma pequena cerveja. Boca Estrela. Muito legal. Pronto? Olha. Obrigada. Obrigada. Vamos comer então, almoçar uma salada. Vamos ver se essa salada vai ser como a de ontem, né? Lá em La Bacoya. Muito boa a salada. A do papagaio. Gente, dê uma molhada na minha salada. Meu molhinho de salada agrido doce. O da Eliane. Olha. Olha que show. Como é que vocês estão se sentindo? Felicíssima. Olha que lua, rua linda. Rua d'água. Olha que legal. Legal, hein? Aí, Marcelo. Momento de lazer. Sem mochilas. Saradíssimo. Perdeu 10 quilos. Está barbudo. Está feliz? Oi, moi, moi, moi. Acho que vou ligar para a Pietrinha hoje à noite. Amanhã no máximo. Vocês veem do lado direito ali os peregrinos e a verdureira que a gente comprou as frutas lá embaixo. Os peregrinos voltando com a... Provavelmente com a compostela na mão. Certificado. Do peregrino. Estava voltando lá do centro histórico da catedral. Esse terraço aqui é muito alto. O oitavo andar. Olha que visual ali. As... Olha. A vegetação. Nós vamos daqui a pouco... Botamos nossas roupas para lavar. Vamos buscar daqui a pouco e vamos lá naquele shopping lá. Conhecer. Shopping de Santiago. Centro Inglês. O nome do shopping. Esse shopping aqui. Caminhada de 20 minutos até lá. Vamos caminhando, é claro. E para lá é o centro histórico onde fica a catedral. Seguindo essa rua, virando lá à esquerda, é o centro histórico. E agora... Não! E para encerrar o dia... Estamos aqui... Tomando uma... Amstel. Uma cerveja... Da Espanha. A Eliane tentando arrumar a bagunça aqui. Olá! Que tal? Muito bem! Estou filmando um pouquinho o Santiago à noite. Muito visual, hein?